Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Crer que Deus existe é só o início, até os demônios creem. Deus não se conformará com o mero reconhecimento da sua existência. Ele quer um relacionamento pessoal e dinâmico com você que transformará a sua vida. Aqueles que buscam a Deus observarão que são recompensados com a intimidade de sua presença. Amados irmãos, fé a fé. Espírito de Deus, só pra hoje aqui, Pai consolador, enche-nos de amor e saia a minha dor. Enche-nos com fogo e poder Derrama tua unção e poder Teu fogo e poder Derrama tua unção e poder Fé a fé, sangue a sangue, nem que pra isso eu tenha que escalar o monte. Servi a ti, Cristo, o prazer é todo meu. Quem me viu ontem, hoje já não reconheceu A ostentação dos ricos em relação aos cofres Entra em contraste com a profunda pobreza dos pobres Ter dinheiro é bom, ter Jesus é melhor Com a consciência que um dia voltaremos ao pó Eu pedi a Deus pra ser forte e glorioso Afim de executar projetos grandiosos E me fez fraco pra me manter na humildade E me fez fraco pra tentar viver em santidade Eu pedi a Deus o poder sem medidas, enfim Pra que os homens precisassem um dia de mim Mas o teu plano era outro que não era o meu Me fez humilde para que eu precisasse de Deus Hoje vivo na unção, não pelo meu, mas pelo teu poder Estará comigo, aconteça o que acontecer Espírito de Deus derrama tua unção Hoje aqui, em cada coração Espírito de Deus, só pra hoje aqui Desce tua unção, em cada coração Pai Consolador Pai Consolador Enche-nos de amor E sai a minha dor Enche-nos com fogo e poder Derrama tua unção e poder Teu fogo e poder Derrama tua unção e poder Pai Consolador Consolador Sara nossa dor Enche-nos com teu fogo, poder e amor Cauteiriza as feridas naqueles quem te crê Resgata aquela ovelha que teima em se perder Vai de encontro aos corações petrificados Faz chorar, se arrepender e caminhar ao seu lado Restaura nossa fé Forja nossa armadura, nem dinamite vai fazer a fissura Os raios que rasgam as nuvens com tua plenitude Em você que não se ilude Em você que não se ilude Que deposita confiança em si mesmo Confia em Cristo, o leão de Deus, o Cordeiro Se humilhe, orando intensamente Se ajoelhe em um ato reverente Clamando por você, clamando por sua família Na tentação a oração é a saída Meu Senhor de caráter é retocável Meu Salvador, tua unção é imutável Chegar a vida eterna com a certeza da vitória Jesus é o farol de Deus na escuridão da história Meu Senhor, peço que me abençoe Que alargue as minhas fronteiras Que a tua mão, Pai, sempre esteja comigo E me preserves de todo o mal, meu Senhor De modo que não me sobrevenha Nenhum tipo de aflição Amém, amém, aleluia Louvado seja Congregacional, família Amém, aleluia 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 Nem todo ouro tem O mesmo valor com grande flor Quando no interior da sua alma Não existe amor Nem os diamantes têm O mesmo brilho, nem a mesma cor Quando no interior da sua alma Não existe amor Preciso de ti Preciso de ti Senhor Pra mim toda riqueza sem o seu amor Não tem valor Preciso de ti Preciso de ti